Se deu por você, Yara! Não dá, não dá, boa noite, Yara! Seja bem-vindo aqui na Cruzeira Esporte, no Estúdio Novo. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite, meu amigo Guerreirão aqui, ó. Boa noite, boa noite, você é parceiro, irmão. O homem do 6 a 1, né? É, o homem do 6 a 1. O homem do 6 a 1, de Gão ali também, tá? Entendeu? Boa noite a todos aí, toda saudação, nação celeste. Prazer estar aqui com vocês, irmão. O Léo foi o cara de todo mundo que já veio aqui na Cruzeira Esporte, foi o cara que mais comeu. Sempre foi, o Léo matou. O Léo comeu o bolo inteiro, velho. O Léo veio de jejum, cara. Quebrou o jejum que... Não, sem brincadeira, o Léo veio e nós tocamos um biscoitinho, bolo e tal, um bolo grande. O Léo comeu o bolo inteiro, velho. Depois da live ele comeu tudo. Comeu tudo, né? E ele com vergonha de comer tudo, falando, pô, que bolo gostoso, né, velho? Um abraço, né, um abraço. O Léo faminto, é um leão pra comer, né, velho? Abraçando aqui o merinho. Ele comia, come muito e assim, ó. Pão duro. Um monte de louco e bolo. Ele quer desconto de café do Guilherme. Aquele, ah, vamos comer ali, vamos. Na hora de pagar, de comparecer, esqueci a carteira. No banheiro, sabe aquele famoso banheiro? E como é que fala aí? E aeroporto, então, quando a gente viajar, meu amigo? Não pagava um café pra ninguém, não, galera. O seu filho tá queimado, né, do Léo? Eu tinha que pagar, velho. É, exatamente. O Merinho mandou aqui, ó. Boa noite, Diogão. Ligado mais uma vez. Aqui dos Estados Unidos. Fala, Ceará, meu mano. Fala, Guerreiro. Vocês me representam. Merinho. Merinho, um abraço pra você aí nos Estados Unidos. Né? Hello, my friends. E o interessante que tem um cara, a mulher que apresenta, ela, a mulher bonita, por sinal, ela falava em francês. Não, mas eu tô solteiro, então eu posso. Guerreiro que não pode. A Patrícia não quer a orelha dele. O Ceará mudou de posição. O Ceará mudou de posição. O Ceará foi pra meio, cara. Não, agora eu tô jogando no meio, agora. O Samuel falou, Diogão, pergunta pra eles qual foi o melhor jogador que eles jogaram junto no Cruzeiro. E abraçando também o meu chará de jogo na rim, que é membro aqui do canal Cruzeiro Esportes. Você viu a pergunta? Eu vi. Eu vi a pergunta. Pra mim, cara, é, obviamente que tiveram vários jogadores, né, talentosos, mas eu considero o Everton Ribeiro mais completo, sabe o baixinho, né? Que você jogou aqui no Cruzeiro. Mas com a Rascaeta? É, o Rascaeta eu joguei um ano só, 2015, mas ele tava na inhaca danada, né? Uma inhaca preguiçoso, né? É, era aquela fase que ele não tinha engrenado ainda. É, tava... Preguiça. Então o Everton Ribeiro, pra mim, foi mais completo, tinha mais recurso, entendeu? Ei, conta aquela história lá, cara, do... Do pneu? Do dia do pneu lá. Eu recém-chegado da França, né? Do Paris Saint-Germain. Contei, contei. Nós indo com a Land Rover do Ceará e treinando, né? Aí o Ceará caiu no buraco, furou o pneu. Adivinha onde foi procurar o... Nunca tinha trocado o pneu da vida. Adivinha onde ele foi procurar o estepe? No porta-mala. Ao contrário, ele foi procurar lá no motor. Acostumado a estar lá em Crato, de Fusca. Fusca, né, cara? E aí? E aí, quem teve que trocar? Você. Quem que é? Quem que é da roça? Quem que é o cara? E aí, o Raíssa? O Raíssa? É, o Raíssa, o Raíssa. 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 O Raíssa, o Raíssa, o Raíssa. O Raíssa, o Raíssa. O Raíssa, o Raíssa, o Raíssa. O Raíssa, o Raíssa, o Raíssa. Tá quebrando a munheca, já. Aí, guerreiro, você quer falar alguma coisa em sua defesa? Quero, quero. Fala, quero, quero. Fala. Vamos para a próxima pauta. Boa, boa. Eu ia falar sobre a questão das assistências ali. Fala aí. No Cruzeiro eu tenho quatro assistências só com a mão, hein? Você? De lateral. De lateral, é. Acho que eu tenho mais que o Marlon. Bateu lateral. Quatro assistências laterais. Só com a mão, só com a mão. É? Eu fiz, eu fiz, ó, nas minhas assistências eu fiz até o Joel fazer gol. Nossa. Foi aquele, foi aquele que ele gostou, né? Até o Joel fez gol com a minha assistência. Aqui, ó. Chegou aqui, ó, o guerreiro. Chegou. Ô, guerreiro, como é que você recebeu o bicho lá na época do Cruzeiro? Como é que era? Quando o Pedrinho chegava com a sacolinha, era uma alegria só. É verdade isso, Arana? O Pedrinho chegava com a sacolinha do BH mesmo? Tudo em espécie. Olha. Salva no final de semana. Aí, guerreiro. Dá ela, dá ela. Chegou aí, rapaz. Olha aí. Dá ela aí, guerreiro. Chegou aí a sacolinha do supermercado do BH. Deixa ela aqui pra mim. A primeira é sua, guerreiro. A gente tá falando isso aí, gente, porque o guerreiro já contou algumas vezes aqui na Cruzeiro Esportes que na época ele era jogador. Quando o Pedrinho do supermercado do BH ia pagar o bicho pros jogadores, ele entrava lá no vestiário com algum dinheiro em espécie. Na sacola do supermercado do BH e entregava na mão do Fábio. É verdade, Arana? O Fábio era o capitão e o Fábio fazia a distribuição. O que é isso aí, velho? Às vezes o Fábio, eu não sei não, mas eu acho que ele cobrava pedagem, o Fábio. Tinha uma centagem, né? O cara com a sacola dela cheia de grana, vai falar assim, pô, não vem tudo. É a comissão, né? O tesourinho tem que receber. É o tesourinho, a comissão, velho. É, ai, ai. Eu falo de verdade que o Fábio é um cara sensacional, velho. O Fábio é... E ele vai aposentar há quantos anos? Pelos meus cálculos, 62. Ele tá mais fino agora do que quando eu tava no Cruzeiro, velho. Mas isso que eu falo, o desafio... Não, é verdade, é verdade. Vou falar que é fofão, não. Não, não, fofão, não. Ele só tava um pouquinho... É, só tava com uma porcentagem de gordura um pouquinho acima, né? Sim, sempre foi. Entendeu? E ele sabe disso. Mas depois, quando ele tava no Cruzeiro, eu estive com ele, eu o abracei e vi que ele tava mais, né? Mais fininho. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Não, vai. Mas essa... Peraí, ele era zovável, mas eu senti que ele sentiu. Eu não entendi. Ele tava mais fofinho. Não, tava menos fofo, tava mais fininho. Mais fininho. Claro, foi dele no hotel lá, deu um abraço nele, né? Ah, deu um abraço no hotel, né? O Jô que leva tudo pro outro lado, cara. Olha aí, tudo mais. O cara fala que, não, eu sentia assim, o negócio tava mais fininho. Vai, 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 vai. Que merda é essa, velho? Não dá um abraço, não, no cara, não? Ai, gente. E aí